Música Muito boa tarde, meu nome é Denis, estou novamente aqui para fazer uma demonstração para vocês em binóculos, que hoje muitas pessoas apreciam e às vezes não sabem o uso do binóculo. Eu quero mostrar para vocês o uso. O pessoal automaticamente sempre pega o binóculo, vai visualizar, ah, mas eu não estou conseguindo, o foco não está direito, eu não estou conseguindo. Vamos para o detalhe, que seria, colocou o binóculo, sem os tapa-pós, a pessoa vai abrir o binóculo e vem fechando. No momento que foi fechando, quando for o mar como se estivesse olhando dentro de um tubo, a pessoa conseguiu regular a distância de um olho para o outro. E cada um de nós tem uma distância diferente. Então o que acontece? Acertou o foco, está com o binóculo completamente regulado. Muito obrigado, na próxima vez vamos ter mais detalhes para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho